Ela riu do meu cabelo Eu vim lá da zona oeste, ela é menina da zona sul Menina, mulher, que intimida a atitude de quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão, é poema, é canção Que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Ali pra frente a história começou a complicar Ela foi pro Rio embora e levou meu colar Até me mandou uma foto jurando que não foi pro querer Eu fingindo acreditar que dava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém Morena, malandra, você não me engano, sei que foi pro querer E mesmo que for, isso é bom pra lembrar Desse nosso romance quando o peito apertar Você pensa em mim, tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Ela riu do meu cabelo sem me conhecer